Amores, hoje eu vim trazer pra vocês uma resenha de um produto que tá em revolucionando o mercado, né? Que é a chapinha líquida. Amores, não é uma progressiva, mas ele promete que dá um analisamento perfeito no fio do cabelo. Ela é de um único passo, é um tratamento para o liso perfeito. É da dona Baby Cosmético. Tudo que o produto faz, os benefícios, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. E nós vamos fazer o tutorial no cabelo da Virgínia. Então, amores, eu peguei aqui, né? E vou falar pra vocês aqui um pouquinho dos benefícios. E a gente vai passo a passo no produto, tá? O produto se dá através de elementos naturais e orgânicos. Que ainda atuam como anti-age, proteção e antioxidante. Com reparação intensiva da cutícula danificada pela ação de agentes externos. Modo de uso, passo a passo. Aí vocês vão ver como que eu vou fazer no cabelo da Virgínia, tá? Aqui eu lembrei. Mas aqui, ó. Eu até peguei aqui pra falar aqui um pouquinho pra vocês de benefício, né? Fique. Quais são os benefícios? A gente tem 14 benefícios para os fios do cabelo. Tá? Ele faz a harmonização e alinhamento dos fios. É um tratamento rico em proteínas e vitaminas. Reconsoa a fibra capilar. Dá um brilho intenso e isso, amiga. Não tem como negar. Porque você vê na hora. O cabelo, ele muda a estrutura do fio. Ele dá um brilho intenso no fio do cabelo. Deixa o cabelo bem fininho. Tem o efeito de uso natural duradouro. Fácil aplicação. Um único passo. 100% sem formol. Fórmula enriquecida com vitaminas e aminoácidos vegetais. Pode ser usada em cabelos quimicamente tratados. Não oxida. Não desbota a coloração. Não agride o couro cabeludo. Compartilha com todos os tipos de cabelo. Não causa ardor nos olhos e tem um aroma suado. Então é isso que fala neste produtinho aqui. Que vou dizer para você que eu gostei muito dele. Ele tem uma costura bem líquida. Então assim, na hora que for fazer a aplicação, tem que fazer com cuidado. Porque senão você pode acabar vendendo o produto. Porque ele é bem líquido. Mas o resultado é incrível. Então vamos para o passo a passo. E depois eu quero que você me diga o que que tu achou do produto. Com os cabelos lavados e secos. No caso aí, gente. Eu já tinha lavado o cabelo dela. E estava já seco até naturalmente. E aí olha como é que está. Bem enroladinho, né? Bem... Enroladinho não, né? Bem sem definição, né? E aí o que acontece? Aí a gente vai pegar o produto. E a gente vai separar o cabelo. E a gente vai aplicar, tá? Então a gente aplica mecha por mecha. Ele é um produto líquido. Então assim, coloque pouquinho e vá passando o pente. Porque ele é líquido, né? E o bom dele é que ele tem essa cor aí azulada. Que no caso que se você tiver mecha, né? Já é bom. Porque não vai também amarelar o cabelo. E também não vai deixar aquela cor laranja, né? Que muitas, muitas escovas tem por aí. E aí você passa com o pentinho e vai puxando. Assim como eu estou fazendo aí no cabelo da Virgínia. Então, gente. É muito simples e fácil de fazer. Você pode fazer você mesmo sozinha. Não precisa de ninguém para ajudar a fazer, né? E aí, gente. Você vai puxando e você vai aplicando no fio do cabelo. E nisso em todo a extinção do cabelo, né? No caso aí, eu apliquei da raiz até a metade do cabelo, né? Depois, no finalzinho, que eu dei uma puxadinha de leve para a ponta. E toda vez que você passar, sempre usar da mesma forma. Passa o pentinho para ir alinhando o fio. Para que ele fique de uma maneira mais lisinho, né? Tirando, você pode ver que na hora que você aplica, você já vê que ele já vai dando aquela puxadinha. Então, gente. É muito simples e fácil. Amoriz, a Ju quer saber de onde que você fala. Então, você vai deixar agir em torno de 30, 40 minutos. Depois, você vai enxergar somente com água. E você vai colocar um calor do secador. Só bater no secador. Só para poder secar. Não vai utilizar nada. A gente só vai passar somente água. Nada mais além de água. Retirar o produto com água. Você vai secar o calor. Não precisa escovar. Somente você vai secar o cabelo. E aí, se você quiser um cabelo com um liso definitivo, né? Aquele liso definitivo, né? Bem lisão. Aquele boi lambeu, né? Aquela semi-definitiva. Então, você vai pegar e você vai pranchar o cabelo com mechas bem fininhas. Eu sempre digo para vocês aqui no canal, independente se é progressiva caseira, se é progressiva, se é algum produto que não é base de química. Essa escova é uma escova orgânica. A gente sempre vai usar a prancha para selar o produto no fio do cabelo, gente. Até porque quando a gente passa a prancha, o produto, qualquer produto que a gente use, até os naturais, ele puxa um brilho, ativa o que tem dentro do fio do cabelo. Gente, quando o seu cabelo puxa brilho, é sinal de que internamente ele está tratado. Tá? Então, gente, isso reflete hidratação, reflete que o cabelo está saudável, né? Que o produto que você utilizou deu resultado. Afinal de contas, o seu cabelo está brilhoso, sedoso, então é porque está dando resultado. Esse é o resultado final, gente. Olha que brilho. Olha como o cabelo está fininho. Então, assim, eu super aprovei a escova. Eu, particularmente, nem fiz no meu cabelo, já não gosto de um cabelo muito lisão. Então, eu só faço só mesmo na raiz para reduzir o volume. Gente, assim, o cabelo, ele fica com brilho. Depois que você lava, depois que você vai lavando o cabelo, o brilho continua no cabelo. Você continua com o cabelo hidratado. É, sim, maravilhoso. Amores, e aí? O que vocês acharam do resultado? Quero que vocês me contem aqui nos comentários se você já usou um produto desse tipo que tenha tido um resultado, assim, tão natural, com tanta leveza, com tanto brilho. E se você já usou algum tipo de proteção, vai se inscrever no canal, conta aqui para as dicas, eu também gostaria de saber. Então, amores, espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui.